Música Música E aí pessoal, estamos aqui na BGS, finalmente a gente já entrou, são 11h06, aqui que está comigo é o Jota, e aí muna foca, beleza galera? Não sei se vocês estão escutando a gente direito, porque está muito barulho aqui, olha só o stand do Cody aqui atrás, e a gente não vai primeiro, a gente vai lá no PS4 agora, olha o Bruno aqui, o Kaique está lá atrás gravando também, e a gente vai lá no stand, peraí, deixa eu mudar de câmera agora. Pronto, a gente está aqui ó, Just Dance 4, a lição do Batman, o Joey Neto vai vir aqui, olha só o que está aqui, olha isso cara, olha o stand da Microsoft, O stand da Microsoft, o stand da Microsoft, o Gran Turismo 6, aqui o stand da Saraiva, aonde era o da Nintendo, os stands estão gigantes, estão gigantes, olha isso, PS3, a gente está procurando do PS4, mas ainda não achou, cadê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui PS4 galera, olha ali PS4, bom, eu vou testar agora, daqui a pouco eu volto. Diga um oi, 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 olá, o JP está jogando aqui, vem pra caramba, ele é muito ruim, pelo amor de Deus, Vocês viram? O cara está com mais snipers, você vai querer mais snipers? Claro, tem uma pistola e uma porta. Jota, olha ali o pé, Jota, tem o pé, Jota, tem o pé. Olha que no hoje é novo, acerta. Se você passar a mão, chega, você te pede ali, aquele menino muito grande. Grande emprego de fórmula 1 do brasileiro, só 2013, serve a entrada para você, o melhor do Brasil. Que foi bom? Voltou, voltou em última, aItalian foi arruma. Olha lá, ó, rodiguo pelotou, rodiguo pelotou em última wentre com o Campeonato. Daqui a pouco tem a classificação da primeira volta dele. R doses do motor sem São Paulo, no Brasil live show. Ricardo Rodrigo...